Da semana passada, quando a greve foi anunciada, até agora, a Prefeitura ainda não fez uma contra-proposta. O gestor deveria ver a população com outro olhar, com mais carinho, para que não seja prejudicado todo esse descaso que eles vêm fazendo com a saúde pública. O presidente do Sindicato dos Médicos do Estado ressalta que além de não dar nenhum reajuste, a Prefeitura ainda cortou as gratificações conquistadas pela categoria há mais de 10 anos. O salário base é de R$ 2.580,00. Com as gratificações, ficava em torno de R$ 5.000,00. Greve, paralisação ou outro tipo de movimento nesta hora é totalmente improdutivo. Não terá eficácia na medida em que não vão gerar novos recursos. De acordo com o sindicato, a greve começa nesta quarta-feira e seguirá por tempo indeterminado até que a Prefeitura faça uma contra-proposta. Apenas os serviços de urgência e emergência vão funcionar e ainda com 30% do efetivo. O presidente do Simmed explica que geralmente são seis médicos por plantão e com a greve, apenas dois irão trabalhar. O restante ficará no respectivo local de trabalho, mas de braços cruzados. Em termos de ambulatório e programa de saúde da família, os médicos estarão lá presentes no local. Caso tiver qualquer intercorrência, esses pacientes serão atendidos. Quem precisa do serviço público de saúde está preocupado. Até porque já reclama que no dia a dia, sem greve, o atendimento já é demorado. A saúde já está um caos. Todo posto de saúde que você vai, a saúde é a mesmice, aquela mesmice precária mesmo.